Glória a Deus, a paz de Cristo no teu coração, que Deus te abençoe de uma forma poderosa e abundante. Eu quero ser um profeta de Deus mais uma vez para a tua vida. E eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para te entregar e que vai abençoar muito a tua vida. Então antes de orarmos, antes de eu orar por você, eu quero que você receba esta palavra em o nome de Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, diz assim, E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe algo poderoso de Deus para a tua vida através desta palavra? Muitas vezes nós só conseguimos ver Deus nas coisas boas. Só conseguimos nos alegrar nos bons acontecimentos, naquilo que nos favorece. No entanto, dificilmente vamos nos alegrar nos acontecimentos ruins. Dificilmente vamos nos alegrar quando as coisas não sopram ao nosso favor. Dificilmente conseguimos entender que aquilo que é ruim pode nos apontar para o bem. E Deus ministrou isso no meu coração. E me fez voltar ao tempo e me mostrou diversos acontecimentos ruins na minha vida. Se não fossem as coisas ruins que me aconteceram, eu não estaria aonde estou. Eu não seria quem eu sou. Eu não teria o que eu tenho. Eu não construiria o que construí. Nós precisamos ver Deus em todas as situações agindo na nossa vida. Deus é poderoso para transformar maldições em bênçãos. Deus é poderoso para fazer de uma situação ruim na sua vida, te conduzir para uma maravilhosa situação. Às vezes, uma reprovação que te produz tristeza e lágrimas pode te conduzir a um futuro de alegria. Às vezes, uma situação de perca que traz dor e sofrimento aparente pode te conduzir a uma grande vitória. Há um propósito de Deus ou Deus pode estabelecer um propósito dele na sua vida a partir de algo que tem desagradado você. Nem tudo que é ruim, de fato é ruim. E nem tudo que é bom, de fato é bom. Deus pode te conduzir a partir desta situação que você está vivendo a um tempo de bonança, a um tempo extraordinário. Apenas enxergue Deus na situação que você está vivendo. Pense nisso. Eu tenho certeza que a tua vida foi abençoada com esta palavra. Eu quero nesse instante orar por você. Mas antes disso, se ainda não é um dos nossos inscritos, então já se inscreve agora mesmo e ative o sininho para que então você seja frequentemente abençoado pelas palavras de Deus que sempre são postadas aqui no canal. Clique aí no joinha e deixe aqui embaixo o teu pedido de oração e o teu comentário. E não se esqueça de compartilhar esta oração para que outras pessoas sejam abençoadas. Dito isso, eu quero nesse instante orar por você. Deus de poder e de graça. Ó Deus, eu quero te apresentar esta mulher. Eu quero te apresentar este homem. E eu quero te apresentar a situação a qual esta pessoa está submetida, está vivenciando, está vivendo, ó Deus. Tu és poderoso para criar um propósito em situações difíceis. Porque o que é um deserto para o Senhor, se não uma escola para ensinar? O que é situações difíceis para o Senhor, se não um instrumento para polir? O que é, Senhor, circunstâncias ruitosas para o Senhor, se não algo que pode apontar e levar para uma nova direção e para um novo tempo? Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder pela vida desta mulher. Eu quero interceder pela vida deste homem. Lá marchou, decanta, lá marchei. Ó Deus, eu quero ser profeta do Senhor e declarar, lá marchei, decanta, lá marchei. Um tempo novo na vida desta pessoa. Um tempo aonde o Senhor venha manifestar a tua glória. Eu quero orar para que a visão e a perspectiva desta pessoa mude no que concerne a tudo isso que ela tem vivido. E ela venha declarar, isso vai cooperar para o meu bem. Eu quero liberar esta palavra e esta bênção sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se esta oração te abençoou, eu peço a você que compartilhe com outras pessoas. Assim, outras pessoas, então, serão abençoadas. Quero que você deixe o teu pedido de oração e o teu comentário. Um ótimo dia para você, um forte abraço e fique com Deus. Até a próxima.